Os quatro pilares da Escola Planeta Encantado. O nosso primeiro pilar, o brincar. Através de brincadeiras, as crianças podem aprender, imaginar, experimentar e elaborar sua autonomia de ação. O nosso segundo pilar, o imaginar. A imaginação costuma ser a característica principal das crianças e é através dela que as crianças constroem o mundo. O pensar, o pensamento, dá às crianças a chance de construir suas hipóteses sobre as coisas. Ela observa, entende e elabora compreensões a respeito de algo. O nosso quarto pilar é o criar. As crianças têm a capacidade de interpretar a realidade à sua maneira e transformar o simples em extraordinário. Venha fazer parte da família Planeta Encantado. Nosso telefone é 33416293. Venha fazer parte da família Planeta Encantado.